Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vivemos este primeiro sábado do mês do Sagrado Coração de Jesus, mas nos sábados nós recordamos sempre também o Imaculado Coração de Maria, este ano nós vamos celebrar 90 anos de uma aparição de Nossa Senhora, a Senhora de Fátima, a irmã Lúcia, quando ela estava no seu noviciado em Tui, na Espanha, que fica ali na fronteira norte com Portugal. Nossa Senhora apareceu e mostrou, há 90 anos atrás, o seu Imaculado Coração, mas de uma forma inesperada. Como o Imaculado Coração de Maria geralmente é retratado? É retratado com uma coroa de rosas, Nossa Senhora mostra o seu coração com uma coroa de espinhos, ou seja, ela mostra o coração dela, mas na revelação de Tui, o coração de Maria é idêntico ao coração de Jesus, sim, porque é o coração de Jesus que é sempre retratado com uma coroa de espinhos. Nossa Senhora está dizendo, eu não tenho mais coração, meu coração é o coração do meu filho, a configuração do meu coração, o que é toda essa história de coração? Coração, é evidente, nós estamos falando aqui de uma metáfora, mas nós estamos falando fundamentalmente da nossa capacidade humana de amar, existem vários níveis da nossa capacidade humana de amar, o nível mais baixo, o nível emocional, os animais nesse sentido também amam, o nível mais elevado, onde nas nossas almas nós somos capazes de fazer o que os animais não são capazes, nos sacrificarmos pelas outras pessoas conscientemente, livremente, mas no nível mais elevado ainda, o nosso coração habita, o Espírito Santo, a Santíssima Trindade vai ali nesse organismo sobrenatural do nosso coração, na alma, na graça santificante que está em nós, nós somos capazes de amar de uma forma mais elevada ainda, somos capazes de amar como Deus ama. A nossa vida espiritual é uma vida na qual nós devemos cada vez mais aumentar essa capacidade divina de amar em nós, ou seja, em que o Espírito vai, digamos assim, invadindo, dominando e, ao mesmo tempo, conduzindo de forma dócil a carne, assim, a nossa capacidade humana de amar vai cada vez mais se assemelhando à forma de Deus amar. Isto em Jesus, já desde a sua existência nesse mundo, já acontecia de forma perfeitíssima e Maria Imaculada já acontecia também, mas de forma que Maria podia ir se aperfeiçoando e configurando e configurando cada vez mais o seu coração ao Coração de Cristo. Nesse sentido, Nossa Senhora é exemplo para nós. No Evangelho de hoje, são os últimos versículos do Evangelho de São João, Jesus faz um diálogo entre São Pedro e o discípulo amado e São João, aquele que reclinou sua cabeça no peito de Jesus na Última Ceia, que conheceu o Coração de Jesus tão intimamente, é Aquele que depois irá levar a Virgem Maria para a sua casa, viver com Ela e encontrar no Coração de Maria aquele mesmo Coração de Cristo sobre o qual Ele se reclinou na Última Ceia. Então, vivamos este mês do Sagrado Coração de Jesus sem deixar de prestar atenção no fato de que o Coração de Maria está plenamente configurado ao de Cristo e Ela, no convívio com Ela, Ela, Mãe, vai gerando o nosso coração para que seja igual ao de Cristo até que nós possamos no céu triunfar, como o discípulo amado São João, como São Pedro e como tantos outros santos que nos precederam. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.